Bom rapaziada, eu vou filmar no grau e acabei batendo a moto no meu carro, eu queria pedir desculpa aí pra vocês beleza, vai ter alguns erros de áudio e tal, pá, mensagem, não ligam beleza, só ligam no diálogo, valeu falou. Tô voltando aqui pra vocês, epa, tô voltando aqui, falar pra vocês que as novas séries do canal vai ser vida do crime, vida de jovem, o vlog matou o vlog, beleza? Queria mandar um salve aí especial aí, pros uns parceiros aí, o Guilherme, pros dois Guilherme né, que é o Guilherme fofão, que pediu salve também, o Jorel, que talvez vai ajudar nos vídeos aí de Fortnite, beleza? É, eu vou gravar aqui um motovlog aí pra vocês, e se aparecer esses negócios aí na tela aí, ó, de ligação, ó, do Lester, dos caras aí, não liga, beleza galera? Eu tô gravando PS4, e é isso mano, é, ah, faltou aí uns dois salve também, pra Fabiana e pra Natália, tamo junto hein, é nóis, eu fico com o vídeo aí. Eu vou chamar as motos de BR, beleza? Tipo, o EF800, tal, pá, vou usar a BR400 agora, fica com o vídeo. Ai, cê é louco mano, acabei de sair do trampo aqui, já tá de noite já mano, cê é louco. Tipo, eu vou passar aqui na praia rapidão aqui, cá, com o EF800 zona. Deixa eu mostrar ela pra vocês aí mano, é louco, é pesada. Só retrô, sem retrô, sem placa. Pega a mão, fi, só encosta. Sai por aqui. É louco, segura. Acho que a Praiona tá morta tio, só tem os cordões aí, sedentário caralho. É louco. Vamos que, vamos aí. Acho que eu vou lá no pier, lá e depois eu vou encostar ali no... Na favela ali, ver se os moleque tá lá. Nossa, é louco, tô gripadão, mano, tô mal fluido hoje. Tô com um moletomzinho aqui. Subi a rua aqui. Não dá aquele grauzão bom. É louco, vamos ver como tá a Praiona aqui. Ah, mano, eu vou deixar a monta onde, velho. Tô com medo de roubar essa porra, velho. Na moral. Acho que eu vou deixar aqui, mano. Deixar aqui, encostar a dona aqui. Acho que ninguém vai mexer, não. Bem que eu podia deixá-la aqui, né. Mas se os caras vai sair, vai ficar de olho já. E banheiro também. Bom. Vamos dar um jet ali. Só louco, tem que comprar uma bike pra mim. E se eu esquecer também, eu faço um bike ou vlog aí. Tá morto na praia de noite, mano. Se é louco. Tá, porra, logo da Ferrari zona ali, ó. Eita, viado. Ah, vou vazar, tá morto na praia. Vamos aí. Ó, nem pra ver a F. Se é louco. Vou encostar ali na favela. Eita, segura. Ó o corte. Ah, papai. Pensei que o pênis tava atrás, sim. Tá maluco? Se é louco, essa montanha aí é confortável, mano. Demais, se é louco, mano. Tô com o maior catarrão aqui na garganta, na moral. É louco. Só não pode ter polícia. Se tiver polícia, eu vou olhar o roê. O roê, ó. Olha. Nossa, em cima da calçada, maluca. Vou parar aqui, não, mano. Vai que os caras me assaltam aqui. Maluca, é. Eu ia cortar naquele beco ali. Se é louco, tá foguete a moto. Vai ter o gato aqui, fi. Se é louco. Vai contar a parada aqui. A rapaziada tá suado, geralmente. Eu tava lá na contramão mesmo. Se for. Tem uma quebra aqui. Nasci e cresci. Olha da onde eu empinava a pipa. Se é louco. Cortei várias vezes o fio. Nossa, velho. Nossa, mano. Eu caí de lado, mano. Nossa, o tiozão. Volta aí, tiozão. Volta aí, volta aí. Ixi, acelerou, mano. Nossa, mano. Você é louco. Vou pegar essa moto e vou atrás dele, mano. Na moral. Peguei a placa dele. Cadê o tiozão? Meteu louça, mano. Cortar aqui. Ixi, eu tiro dormindo no ponto. Meu caralho. Não quero comer de novo, não. Vai tomar do seu cu. Sai fora, sai fora. Aqui, aqui, ó. Olha o tiozão aqui. Ei, tiozão. Você fez eu cair lá atrás, mano. Tiozão não, né? Tia Zona. Vai, desce dessa porra. Você vai pagar minha moto, tia. Ih, vai correr? Para aí. Você vai pagar minha moto, tá ligado? Vou destruir todos os vidros do seu carro. Filha da puta. Vamos amassar nessa porta, hein? De bosta, mano. Termina essa porra aqui. Mano, filho da puta. Mar-condicionado natural. Pega. De novo o trem vai passarinho? A quebra tá suave, mano. Quebradona, gente. Já tá amanhecendo. Deixa eu parar aqui e ver que hora que é. Nossa, é louco. Cinco horas da manhã já, quase. Três pra cinco. Deixa eu passar ali na... Segunda quebra ali. Se eu mandar logo o quebrão, ia mandar logo o Grau, filho. Vamos, esse quebrão aí. Pra mim, entrar ali não tinha como, então, logo o Gatão rir de novo. Ele era proibido atravessar ali, tá vendo? Voltando lá pra esquerda ou pra direita. Não podia ir reto. Se tá fechadão, vou passar. Quero que se lasque. Aqui é onde que eu moro, hein, filho. Na minha vida. Aí um cara louco comprou essa porra. Acorde. Cê é louco. Cê é louco. Só pega. Meu Deus, esse cara tá me ligando já, velho. Aqui é o trampo do meu irmão ali. Ó, vou não passar, velho. Não quero ficar buscando aqui, não. Subiu o morro aqui pra vocês verem. Ó. 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 É louco. Eita. Nossa, velho. Pra ser por cima de quem? Na moral, logo o buraco? Ixi, logo o buracão, ó lá. Ixi, mano. Nossa, velho. Não usou a moto não, né? Deve ter dado uma riscada, né? Deixa eu ver o quê. Deixa eu puxar ela pra cá. Tá vendo? É quase 200 por hora, né? Pode falar. Nossa. Ué, dá uma sujada só na moto aqui. Ah, tá suave. Ah, parça, na moral, não uspila isso, mano. Eu tô preguiça. Descendo o corte. Isso aí é louco, papai. Deixa eu nem dormir essa noite, velho. Sem capa mesmo, que mais vai, fi. Isso aí é louco, fiote. Ficar tudo pra aqui, só vai. Passar ali em casa, velho. Passar ali em casa, eu encerrar o vídeo, na moral. Nossa, mano, eu tenho que ir no médico, velho, na moral. Comprar um... Comprar um remédio pra gripe aqui. Tô chupando aquelas balarraus pretas, tá ligado? Pra ver se não melhora. Passar do farol vermelho mesmo. Tá louco. Subi. Nossa, pensei que era a polícia, na moral. Logo trocando, não ia parar. Deixa eu botar logo ali pra frente. Aqui, ó. Paral é físico, não, aqui. Tem uma... Como é que chama? É... Tem uma CGzinha também. Tá no concerto. Eu uso ela pra Willing, né? Que é grau. Grau IRL. Caralho, mano. Tô tomando um pau só pra... Parar a moto aqui. Uma hora. Manda limpar ela depois. Vai ficar cavalo. Tem uma riscadinha aqui. Não parava, mano. Tá suave. Farolzão aqui também. Ixi. Tô riscou a moto inteira, mano. Aqui, aqui, ali. Tá suave. Isso é louco. O Bolsonaro vai fazer alguma coisa, né? 2018. 2018 não, né? Puta, moço aqui agora. 2019. Eu tenho uma loja de arma aqui já, fi. Isso é louco. Vamos entrar aqui. Isso é louco. Olha isso. Que porra. Isso aqui é militar, fiado. Isso é louco. Ih, logo RPGzão. Isso é louco. Os juzão. Pistolão. Eita. Uma glocona. Ixi, pai. Isso é louco. Ixi, olha os caras. Vendendo com sintética, faquinha. Granada. C4. Lacrimogênio. Gasolina. Eita, tem gasolina. Já sei de como eu vim comprar o gasolina pra minha moto. Leitão. Mesa de caça. Eu só acho que não podia vender cerveja aqui não, né? Cerveja, vodka, catuaba. É, não é essa. Fazer o quê? Nossa, é louco. O tempo esquentou do nada, maluco. Esquentou do nada, maluco. Vamos tirar essa porra daqui, mano. Passou uns moleque ali agora há pouco. Não sei se vocês perceberam. Deixa aqui atrás. Pesado. Vixe, nem vinha os cachorros aqui, olha lá. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Ai. Calma, eu tinha soco só o meu olho. Aí, boa. Foi. É, realmente. Eu tô gripado e... Eu bati a moto sem querer, beleza, galera? Sem querer assim, né? Não era pra acontecer. As duas vezes. Eu bati o caô do buraco e tal. Beleza? Mas é isso, galera. É... Fique... Deixa o like. Compartilha aí. Beleza? Se inscreva no canal, que é o mais importante. E é isso. Tamo junto. Bater 100... 100 inscritos até o final do ano. Vamos nessa? Cê é louco, papai. Vamos nessa? É nóis, olha, eu falo e fui. Fica com o vídeo. Pô, fica com o vídeo não. Valeu por assistir esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.